Iniciação à vida cristã, o foco da evangelização da nossa diocese, estimados amigos e amigas, aos poucos a nossa diocese vai compreendendo o significado e os necessários desdobramentos daquilo que nós já assumimos no nosso décimo plano da ação evangelizadora da nossa diocese, promover o processo de iniciação à vida cristã como o eixo articulador de toda a ação eclesial. Já damos importante espaço, sobretudo na catequese, a serviço da iniciação à vida cristã integrado com a liturgia, com a comunidade de fé, a leitura orante da palavra e a vida. Ainda não temos tudo claro, vamos construindo juntos esse caminho buscando iluminação com assessorias, com estudos, com experiências já realizadas nesse campo. Vimos com muita esperança o fato de que o tema central da 55ª Assembleia Geral da CNBB deste ano de 2017, será exatamente sobre esse tema, a iniciação cristã no processo formativo do discípulo missionário de Jesus Cristo. Contudo, todos nós, bispos, padres, religiosos e leigos envolvidos na ação evangelizadora, temos certeza que não podemos mais supor que nossos batizados, pelo fato de terem realizado a catequese, já tenham consciência da sua condição de discípulos de Jesus Cristo, tendo livremente aderido a Ele, vinculados numa comunidade de fé, vivendo as consequências éticas desta fé professada. Nos é pedido uma mudança de mentalidade, já tantas vezes falada. Esta inicia com a dimensão missionária dos cristãos, que já participam da comunidade, daqueles que já são da comunidade, e que são chamados a irem ao encontro, fazerem-se próximos, oferecerem a possibilidade de um caminho que dê continuidade ao aprofundamento da sua fé. Não para ensinar teorias ou normas, mas para proporcionar um encontro com Jesus Cristo, com a sua palavra, com a Eucaristia. Assim como a formação humana, também a formação cristã é permanente, dura toda a vida. Todo o esforço da transmissão da fé, de iniciar na vida cristã, torna-se vão quando não se oferece estruturas comunitárias para viver esta fé, para aprofundá-la continuamente. Daí a importância de um vínculo com um grupo específico, um grupo de reflexão. Este é o espaço privilegiado de continuidade da formação cristã, com a palavra que é rezada, meditada, estudada, com a vida que é partilhada com os irmãos de fé. Temos o desejo de motivar nossos grupos a realizarem encontros, não somente nas ocasiões especiais, como no Natal, Páscoa ou na Romaria Diocesana, mas mais frequente e de maneira contínua. Tornar-se adulto na fé é um processo longo e de muita persistência. Em cada comunidade da diocese, vamos preparando e formando os cristãos para que priorizem tudo o que se refere à formação cristã dos seus membros, catequistas, ministros, liturgia, missionários, animadores de grupos de reflexão. À medida que a comunidade cresce na maturidade da fé, ela é conduzida para fora de si mesma, ao encontro das realidades sociais de sofrimento. Não há nenhuma comunidade que possa sentir-se dispensada da proximidade misericordiosa com os pobres, que se apresentam de muitas maneiras. A comunidade inclui a todos, mesmo aqueles que a procuram ocasionalmente, para ser o espaço de acolhida e a possibilidade de conversão. Não se trata de dispersar forças multiplicando pastorais, mas cuidar para que os pobres e os sofredores nunca fiquem esquecidos. Uma comunidade indiferente aos sofredores ainda não conseguiu compreender de maneira madura a fé. Convido a todos a nos empenharmos neste processo, pois nele está o caminho para levar as pessoas a um contato vivo e pessoal com Jesus Cristo e ao compromisso com Ele, com a igreja, com a missão. Estaremos, sem dúvida, colaborando de modo eficaz na formação de discípulos missionários de Jesus para a realidade do mundo de hoje. Queridos irmãos e irmãs, meu abraço, as bênçãos de Deus. Tu sabes bem que meu barco...